O Estado do Timor-Leste considera a Max Tal no dar a Rua Nacional no condecorar o Grau Colar de Ordem Timor-Leste. O Estado do Timor-Leste considera a Max Tal no dar a Rua Nacional no condecorar o Grau Colar de Ordem Timor-Leste. O Estado do Timor-Leste considera a Max Tal no dar a Rua Nacional no condecorar o Grau Colar de Ordem Timor-Leste.